Agora Chegando pra mais um TVC agora nesta quarta-feira, 5 de abril, hoje o programa tá especial, temos participações, temos visitas e muita informação, é claro, TVC na rua, lá no Jardim Colinos, notícias do setor policial E ó, prepara o bolso, aí você vai fazer o almoço da Páscoa em TV Reajuste, então bora TVC agora Bom dia Israel, bom dia pra toda a nossa audiência, nas ocorrências das últimas 24 horas Nós vamos falar de furto de hidrômetros, voltou infelizmente a ser furtados hidrômetros aqui em Transagoas, daqui a pouquinho eu conto detalhes de todas essas ocorrências Surpresa! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Dá licença, dá licença, tô chegando, eu sou seu amigo Fernando Moraes, tô junto contigo Nesta edição do nosso TVC agora é o seguinte, é o seguinte, o nosso querido amigo Israel Espíndola falou, olha, eu como, como sou o príncipe, como sou o rei da parada Eu vou bater um pratão e você vai lá fazer o programão, aí fazer o que, né? Fazer o que? A gente aceita Brincadeiras à parte, nosso querido amigo Israel Espíndola teve ali um pequeno comecinho de febre, não sabe se é dengue, o que que é Então, ele vai se cuidar, se cuida, príncipe, tá bom? É o nosso TVC agora que tá começando com informação, prestação de serviço às nossas lives rolando nas redes sociais E ao meu lado, Mari Verdam, você tá bem, Mari? Eu tô bem, Fernando, e você? Eu tô ótimo! Saudades de você aqui, viu? Eu também, eu também Saudades, muito bom dia pro pessoal de casa que tá indo nos acompanhando Spoiler, a saudade vai matar semana que vem, porque o príncipe tá de férias Pois é A gente vai repetir a série, esse nosso dueto Eu acho que, então, eu acho que essa febre dele é um pré-férias, entendeu? Ah, então, peraí, peraí, hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, depois de amanhã é feriado Ah, já tá pensando nas férias, pode ser ninguém, sei não Gente, estamos ao vivo pelas nossas lives no facebook.com.br CulturaTVC e também facebook.com.br JPNewsMS Por lá, eu e o Israel Esplêndola sempre falamos aqui, viu, Fernando? Curtir, comentar e compartilhar à vontade É isso aí, senta o joinha, conta o que você tá achando do programa Se tá gostando, conta Se não tá gostando, conta também Conta, conta tudo E no nosso WhatsApp, você faz a gente morrer de inveja Ai, com aquela foto daquele prato maravilhoso O que tem hoje aí? É o bifão? É o zoião? A gente quer saber o que tem pra hoje no rango aí Pois é 992344539 é o nosso WhatsApp Se eu fazer aquela selfie Pode fazer, ó, aproveita Fernando tá aqui com a gente hoje no TVC Agora É um programa diferenciado Faz aquela selfie aí com a gente Mas tem que aparecer você, viu Você, eu, Fernando Moraes, aqui na telinha E manda pra gente 992344539 é o nosso WhatsApp É isso aí, não esquece de colocar seu nome, colocar seu bairro Pra gente abraçar o seu bairro, tá bom? Olha, hoje tem TVC na rua, Maria? É dia de TVC na rua hoje, né? É dia de TVC na rua, inclusive, acho que no bairro Colinos, né? Israel teve por lá, porque, olha Tem reclamações, viu, Fernando Moraes? É, pois é, é o seguinte Acontece muito É, infelizmente acontece muito O pessoal não quer mais um sofá Ao invés de providenciar o descarte correto ali, adequado Às vezes até doar pra quem precisa Daquela caprichadinha Ele bota uma capa em cima do sofá E dá pra usar mais um tempão Bota umas espumas ali Não, aí joga na rua Um sapato velho Joga na rua Vai jogando coisa na rua E assim a nossa cidade fica no estado lastimável Eu não queria te contar, não Mas aqui nós já recebemos reclamações De pessoas que deixam na frente da casa das pessoas Por exemplo, eu não quero mais meu sofá Eu jogo lá na frente da sua casa Reclamações do tipo Mas também não é só isso, né, Fernando? Tem reclamações também, né? Quanto a chuvas que tem feito um estrago Aqui na nossa cidade Então o pessoal tá mandando aqui Também tem reclamação de terreno baldio Porque você sabe, né? O pessoal tem o lugar certo pra descartar o lixo Porém, prefere descartar em terreno baldio Aí junta a fome com a vontade de comer Pois é O camarada compra uma data Compra um terreno Compra um lote Aí ao invés de carpir o lote Não Aí o mato vai crescendo Aí joga lá Aí o vizinho vê Joga um pneu Aí o outro joga tal coisa Aí acontece esse surto de dengue O que tá acontecendo aqui Pois é Na nossa cidade, na nossa região, né Mari? Isso mesmo E olha, hoje nós também temos entrega de ovo de Páscoa Aqui no TVC Agora Aqui em nossos estúdios já se encontra ela Mariana Picolotto Que tem participado aqui com a gente todos os dias, Fernando Que legal Todos os dias ela manda mensagem, selfie Interage aqui conosco Ela, mãe dela E ontem ela participou do nosso sorteio do ovo de Páscoa Tá levando o ovo de Páscoa pra casa Daqui a pouco vocês vão conhecer a Mariana Daqui a pouco a gente bate esse papo E daqui a pouco a gente conta também Sobre a Operação Semana Santa da Polícia Militar Ambiental Essa operação A gente vai contar todos os detalhes Hoje ainda tem a participação de dinossauros Pois é Eu encontrei com o Israel agora há pouco nos corredores Ele falou que vem dinossauros aqui lá do Circo Pipoquinha Ah é? Então estou aguardando, ansiosa Eu adoro dinossauros Eu não sei a criançada que tá lá do outro lado Então já vamos fazer o seguinte Já vamos mudar É assim Eu tenho um problema, Mari Que eu chego já mudando a parada Então muda Então é o seguinte Na nossa live hoje Você vai comentar Eu quero ir pro Circo E pronto A gente já coloca um par de ingressos aí É pra você ir pro Circo Um par Um par é pouco Vamos dar cinco ingressos Cinco ingressos Pra família inteira Olha aí O pai, o filho O irmão O irmão, o vizinho, o cunhado Todo mundo possível Que maravilha Por nossa conta Então olha aí Vai mandar no nosso WhatsApp? Como é que é? Não, pode ser No WhatsApp ou no Facebook? O que é que se manda? Você que manda Põe no Facebook hoje Põe no Facebook? Isso Põe no Facebook Comenta a nossa live do Facebook Coloca lá Eu quero ir pro Circo E pronto Já é seu No TVC agora de hoje Você fica sabendo também Pois é Mulher presa ao tentar entrar com droga Na penitenciária de Três Lagoas É, mais duas pessoas morrem por dengue Aqui na cidade de Três Lagoas E olha, a tradicional bacalhoada Teve novo reajuste nessa semana Tudo isso e muito mais No TVC agora Que tá no ar TVC agora Festival de utilidade e decoração Lojas G Produtos para sua casa Com preços e imperdíveis Feirão imbatível Valeça Só R$ 9,99 Jogos Seis Copos Amazon Da Nadir Figueiredo Apenas R$ 10,99 Carrinho de feira Vários modelos Por R$ 69,99 As Lojas G Parcela suas compras Em 12 vezes Sem juros Nos cartões Festival de utilidade e decoração Lojas G É, gigante do celular Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Verde Flora Para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações E nós temos profissionais no paisagismo A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas E a sua casa e muito mais Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês Em breve a Verde Flora estará com cara nova Aguardem Isso mesmo, pessoal Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos Esse é o ano do sucesso Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral Higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas 99288-6822 Tá na hora da previsão do tempo Nesta quarta-feira, Três Lagoas amanheceu com sol entre nuvens A mínima aqui foi de 22 graus e a máxima será de 35 graus Muito calor por aqui, viu gente? Mas segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia Hoje pode chover em áreas isoladas no período da tarde e da noite Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas Quem nos acompanha aí pela TVC, pelas nossas lives no Facebook Pode ver que temos céu aberto, né? Sol aqui em Três Lagoas Venta bem pouquinho, a máxima aqui hoje é de 35 graus Então vamos saber se essa chuva chega mais aqui para o centro da cidade Ou só em áreas isoladas, né? Mais para a saída de Campo Grande ou de São Paulo Mais tarde a gente vai saber E amanhã, durante o dia, né? Pode chover nas principais cidades da Costa Leste Em áreas isoladas também Mas o calor permanece, viu? Com essa chuva pode ficar até mais abafado E amanhã, véspera de feriado Vamos saber como ficam as temperaturas para as principais cidades da Costa Leste aqui E começando por Três Lagoas, né? Mínima de 21 graus e a máxima de 34 graus amanhã, né? Quinta-feira Brasilândia, então, mínima de 22, máxima de 33 graus Água clara, mínima de 21, máxima de 35 Vamos saber em Aparecida do Tabuado como ficará por lá Máxima de 33 Paranaíba, máxima de 32 graus Inocência também, máxima de 34 graus Lembrando, gente, muito calor, né? A gente sabe que continua o calorão por aqui Mas tem essa chuvinha aí em algumas áreas da cidade Tanto Três Lagoas quanto as outras que eu falei aqui pra vocês, né? Mas olha, frente fria Israel tinha falado ontem também Tá se aproximando uma frente fria no sul do estado do Mato Grosso do Sul Não é aquele frio de matar Mas os termômetros vão dar uma baixada, viu? Fernando, é com você Pois é, Mari A gente quer saber de você, né? Se você tá preparado aí, tá preparada Porque é o seguinte, a temperatura a qualquer momento ela pode mudar Inclusive a gente tá acompanhando, né? Em alguns locais aí, né? Do nada, pessoal na praia e leva aquele sustão, né? É, vem aquela tromba d'água lá A água assustando muita gente por aí, né? Será que o tempo vai realmente mudar aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Ou vai continuar esse calorzinho de um sol pra cada um, né? Então a gente tem que se preparar pra um lado ou pro outro Mudando o rumo da prosa, durante a sessão ordinária de ontem Os vereadores analisaram cinco projetos de lei Desses cinco projetos, dois foram aprovados Um dos projetos aprovados autoriza o município a afirmar termo de contribuição Com a Confederação Brasileira de Luta de Braço E entidades sem fins lucrativas Conforme a mensagem encaminhada pelo prefeito à Câmara Será feito um repasse de 20 mil reais Para viabilizar o Campeonato Brasileiro Interclubes de Luta de Braço 2023 Que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de maio A ser realizado no Ginásio Municipal de Esportes Professora Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas O vereador Breno César, que é ligado ao esporte Falou da aprovação do projeto Esse repasse vai ser direto para a Associação de Luta de Braço Que faz um excelente trabalho aqui no município Para eles poderem organizar um circuito Que vai ser aqui no município de Três Lagoas E que também vai receber atletas de outras localidades E também no município de Três Lagoas O vereador destacou a importância desta ajuda de custo Para a realização deste evento Que deve atrair mais de 500 atletas de todo o Brasil É importante que isso valoriza a modalidade Valoriza Três Lagoas E também esse recurso sai do orçamento da Sejuvel Que é a pasta que tem como obrigação Ajudar o esporte do município de Três Lagoas Então é um valeu Que o município, em contrapartida com a Câmara Que aprovou esse projeto Vai beneficiar o esporte E também todo o comércio, logística do município Porque vai receber atletas e pessoas de outras localidades O outro projeto, aprovado Oficializa a Semana da Agricultura Familiar no município De acordo com o projeto A semana será realizada anualmente Na semana que engloba o dia 25 de julho Quando é comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar Ainda durante a sessão Os vereadores encaminharam dois projetos de lei Para análise e emissão de parecer Da Comissão de Finanças e Orçamento Muito bem, agora a gente vai passear Vamos passear na capital do estado Onde tudo acontece aqui no estado de Mato Grosso do Sul A gente vai bater um papo com Gerson Vassuf Sobrenome bonito, né? Gerson Vassuf Ô Gerson, a gente se conhece já há algum tempo Mas não te perguntei ainda Qual que é a origem desse sobrenome Gerson Vassuf, é com você, meu querido? Fernando, bom dia pra você e pra todos que estamos acompanhando O sobrenome Vassuf é sírio, viu? Também sempre tive essa curiosidade Falei com meu pai Então sírios que chegaram lá no porto de Corumbá Por meio de imigração há muitos anos atrás Eu sou nascido lá em Corumbá, criado lá Então aí tem toda essa história da família O sobrenome sírio Mas você disse, né, Fernando? Você começou dizendo aí Vamos pra capital onde tudo acontece Dessa vez, o que tá sendo discutido aqui É o que não aconteceu Porque a situação de saúde aqui na capital Está realmente muito diferente E pra discutir essa situação Por que que Campo Grande chegou a esse Por que que chegou a esse momento da saúde aqui Tão crítico aqui em Campo Grande Com leitos em hospitais públicos e privados Lotados aqui na capital Foi convocada hoje uma audiência pública Aqui na Câmara Municipal de Campo Grande Onde eu estou nesse momento Com o tema A saúde que queremos para Campo Grande Essa audiência foi convocada Pela Comissão Permanente de Saúde Que tem aí como presidente O vereador doutor Vitor Rocha Então o objetivo dessa audiência pública aqui É elaborar então um documento Com recomendações e sugestões de melhorias Nas unidades de saúde de Campo Grande Essa audiência pública ela foi convocada Após um registro feito aí por visitas Que a Câmara de Vereadores fez As unidades públicas aqui na capital E essas visitas mostraram aí diversos problemas Nas unidades de saúde aqui Falta de medicamentos Enfim, muitos problemas E além de tudo isso Campo Grande vive atualmente Uma epidemia de dengue E de casos de doenças respiratórias Então como eu disse Leitos estão aqui super ocupados Em hospitais públicos E privados aqui da capital Uma situação muito importante Que precisa ser discutida E está sendo discutida Aqui na Câmara Municipal O vereador Vitor Rocha Que é o presidente da comissão Ele disse que após essa audiência Que ainda está rolando aqui Já está partindo para a parte final Mas ainda está acontecendo Ele disse que um documento Com as principais reivindicações de melhorias Será encaminhado então A prefeitura da capital Com ampliação de leitos Como compra de medicamentos E também compra emergencial de medicamentos E também a valorização dos servidores Então assunto muito importante A saúde aqui na capital E de todos os moradores aqui de Campo Grande Está sendo discutida nesta manhã Aqui na Câmara Municipal Fernando Obrigado Gerson Aliás essa pauta precisa Dioturnamente ser repensada A saúde do nosso povo É o que é de mais importante A gente luta tanto pela nossa saúde Ainda bem que lá Na capital do estado Está sendo repensado tudo isso Em alguns lugares falta leito Em outros lugares sobra leito Como no regional Aqui em Três Lagoas E muitas das vezes A gente passa ali no auxiliador Lotado de gente Então com certeza A saúde precisa ser repensada E você profissional da saúde Precisa ser valorizado Não somente os médicos Mas os enfermeiros O pessoal que trabalha na recepção No atendimento Os enfermeiros instrumentadores Enfim Você que trabalha na área da saúde Precisa ser valorizado Meu querido amigo Gerson Vassuf Muito bom saber que você Tem essa descendência síria Eu já sei onde eu vou comer Aquela comidinha síria Maravilhosa Que eu amo Aí em Campo Grande Então indo a Campo Grande Prepara mais uma Uma cadeira na mesa Que eu estou chegando Abraço meu querido Eu aguardo por aqui Bom trabalho para vocês Aquele abraço Esse Gerson Vassuf Direto de Campo Grande A gente segue falando Aqui no nosso noticiário A você que está Na TVCHD Canal 13.1 Nas redes sociais Nosso muito obrigado Pela Rádio Cultura 106.5 Obrigado pelo carinho Pela audiência A Páscoa está chegando E se você Faz parte do time Que já está Preparado para essa Páscoa Para esse detalhe Então está bom Mas tem gente Que deixa sempre Para a última hora Vai presentear Compra aquele chocolatinho Deixa sempre Para a última hora A Beatriz Benedetti Foi descobrir Como estão os preparativos Dos três lagoenses Para essa data Confira A Páscoa está chegando E você já sabe O que vai fazer Para comemorar Neste domingo Pois é Eu estou dando uma andada Aqui Conversei com alguns Três lagoenses E eles me contaram Quem vão presentear Que presente vão dar Neste domingo de Pásco Então vem comigo Fazendo as compras Só aproveitar o feriado Com a família Com o pessoal Com a namorada Se for cabível no bolso Eu vou garantir Para a namorada sim Sei lá Ainda não Ainda estou pensando ainda Estou atrasadinha ainda Eu ganho Eu ganho Estou esperando o marido Ver se ganha do marido Ainda não A minha meta Em questão da Páscoa É comprar Por ele ser simbólico Ou ser um dia comemorativo A cada uma vez no ano Dar para a minha família Sim sim Cada parte da minha família Escolher um Então eu vou dar Surpresa para cada uma delas Mais do que nunca Eu já aproveitei Para fazer minhas compras Aqui no shopping Estou vendo as várias opções Que tem de ovo de Páscoa De chocolate Estou um pouquinho indecisa Mas aqui tem muita coisa boa Acho que mozão e família Então eu não sei ainda Não sei se eu vou no mercado Pegar a barra para fazer em casa Para durar mais Ou se eu vou ir para o lado Mais gourmetizado Eu até encontrei o Antônio Aqui Ele vai estar falando Para a gente Você já comprou Alguma coisa Para essa Páscoa? Ainda não Mas pretende? Pretendo Vou comprar Eu vou fazer uma surpresa Para a minha filha Ela merece, né? Com certeza Estamos muito animados Agora Nessa data Muito legal Muito bacana Estamos organizando Todos os próprios Convidados Em casa Chamar a turma Fazer uma bacalheada E dar um ovo para a turma Tentar presentear todos Pelo menos com uma lembrancinha E quem que você tem que presentear Com certeza? Tem que presentear Minha esposa Minha companheira sempre Não pode faltar, né? Ainda não Não tenho nada em mente Mas tem que comprar chocolate, né? E você vai comprar E vai presentear quem? Tem alguém que você quer presentear Neste domingo? Eu mesmo Já comprei o ovo de Páscoa Quero comprar um mais, né? E esse ovo que você comprou Já está garantido para quem? Para minha mãe Ela gosta daquele que é de colher Aqueles que é encomendado Eu já encomendei Só falta pegar no dia Pois é E você aí de casa? Faz parte do time Que já está se preparando Ou daqueles atrasadinhos Que vão deixar tudo Para a última hora, hein? E eu quero saber também Como é que está aí no estúdio Como estão os preparativos Para essa Páscoa? E neste momento Nós recebemos aqui Nos estúdios da TVC É o pessoal do circo Hoje tem circo? Tem sim, senhor A gente está recebendo aqui Nesse momento Nos estúdios da TVC É o pessoal do circo Pipoquinha Aliás, eu gostei do Eu gostei dessa roupa aqui Até vou sugerir para a direção da empresa Para o Israel começar a usar Essa roupa aqui de Transformers É Transformers, né? Isso, é uma das atrações lá do circo, né? O Transformer Robo Bobo B, né? Aí tem também o dinossauro Lá na hora também tem o dinossauro T-rex Que é maior Que não tem como a gente trazer aqui É, não cabe aqui Esse aqui já foi difícil de entrar aqui, né? Mas se apresenta Apresente o circo Pipoquinha para a gente Bom, gente Bom dia O pessoal de casa O circo está apresentando espetáculo todos os dias Exceto agora na sexta-feira santa A gente vai estar fechado Mas todos os dias às 8 horas da noite No sábado e domingo Às 6 horas da tarde E às 8 da noite Maravilha E quem que é esse camarada? Esse aqui é o palhaço Pepito Um dos palhaços do circo, né? Palhaço Pepito Dá um bom dia aí pro pessoal Pepito Bom dia, pessoal Pepito hoje está tímido Está tímido? É, estou notando mesmo Está muito tímido hoje, né? Aí temos aí o dinossauro, né? O mundo dos dinossauros no circo também Tem o dinossauro Rex, né? Mais apresentação Tem os bolos fofos Tem bastante personagens Está brabo o dinossauro hoje, hein? O que ele está falando? Traduz aí pra gente O que ele está falando? Não estou entendendo O domador não veio O domador não veio O meu dinossaurês está enferrujado O dinossauro está tudo bem, hein, dinossauro? Pode balançar a cabeça aí Ele mexe a boca, ele caminha Dá uma andadinha aí, dinossauro É, isso Ô, dinossauro Eu acho que você está precisando ir na manicure, hein? Você está com as unhas muito grandes, hein, dinossauro? E além dessas apresentações Tem também tradicionais números de circo Malabarista, palhaça, equilibrista Enfim, uma infinidade de apresentação Já estamos entrando aí no segundo final de semana do circo aí na cidade Primeiro final de semana foi muito bom Sucesso absoluto aí do circo, né? E estamos aí na segunda semana aí da jornada do circo Você falou de tudo, menos de um detalhe Da magia do circo Isso Como é gostoso levar a família inteira para o circo Um ambiente familiar Isso De repente a criançada em casa, é o seguinte Você senta para almoçar A molecada está assim, ó É verdade No celular, né? Aí é uma chance que você tem de tirar a molecadinha aí de casa E se divertir aí no circo Com esses personagens que vão estar lá O Palhaço Pepito Um grande elenco do circo Pipoquinha que fica ali pertinho da feira, é isso? Isso, ao lado da feira, ali bem no centro, né? Na Avenida Rosário Congro Na antiga ferroviária, né? Bem ali está o circo Bem localizado, bacana E os preços? Como é que é? Como é que funciona? Olha, a gente trabalha com dois setores, né? Que é o setor central e o setor lateral No setor lateral, com convitinho é só R$10 Ou print das redes sociais, só R$10 Sem o print é R$15 E na cadeira VIP, a cadeira central é R$20 Que maravilha Então já entra na rede social Já faz o print lá Qual que é o arroba? Pipoquinha Circo Show Pipoquinha Circo Show Entra no arroba Pipoquinha Circo Show Faz o print lá, já apresenta Vai pagar barato no ingresso E vai se divertir com essa grande equipe E eu já falei no começo do programa, hein? No final do programa Pra você que comentar live Vai concorrer a ingressos pra toda a família Isso Então Circo Pipoquinha Aproveite hoje mesmo Leve a sua família um programa pra hoje à noite Pra essa quarta noite Já vai lá pro circo Dá uma passadinha no centro da cidade Ali na feira Vai pro circo Enfim, vários dias aí É o circo visitando a nossa querida Três Lagos E o preço muito em conta, né? Muito barato, né? Pra você ter um entretenimento bom Que graça Um entretenimento familiar Você pode levar a sua família tranquilo Que é um entretenimento que atinge crianças de 0 a 100 anos, né? A gente costuma dizer A gente faz parte de uma das mais tradicionais famílias de circo Que somos a sétima geração da família Rodrigues É Então tem aí uma grande tradição por trás aí da nossa história aí Que maravilha Muita tradição, muita história Muito amor ao circo Exato Essa tradição maravilhosa que une famílias Eles são artistas Isso Os artistas circenses Que levam essa magia do circo aí É uma pena que a gente não pode trazer mais artistas, né? Tem a apresentação com os bambolês, malabares Mas é que as nossas artistas ainda são jovens Então na escola Ah, entendi Não, precisa Precisa cuidar da família, né? Gente, obrigado pela presença Depois você me passa Onde foi feita essa roupa aqui? Eu vou encomendar um pro Israel Achei confortável pra ele apresentar Você não acha, Mari? É o tamanho O tamanho Vai, Bobbi, dá uma andada aí Dá um tchauzinho ao pessoal de casa Vai, dinossauro Dá uma andada aí, dinossauro Isso aí Dinossauro lá no... Pode ir saindo aí Pode ir saindo aí Dinossauro no circo Ele chega perto das crianças Assusta todo mundo Aqui ele tá tímido É, ele tá tímido Tá tímido Meu querido Satisfação Muito obrigado Obrigado Pra essa visita aqui no estúdio da TVC, tá bom? Beleza É a magia do circo aqui na TVC HD Canal 13.1 E você que tá assistindo a live nesse momento Comenta Senta o dedo nervoso na live É... Comenta a nossa live Arroba cultura TVC Arroba JP News MS É pra você concorrer a 5 ingressos Você vai concorrer a 5 ingressos É a família inteira no circo pipoquinha Eu disse 5 ingressos Você quer que eu te conheço Então entra agora mesmo É... Na nossa transmissão Olha, quem deixou pra ir até o supermercado Nesta semana Pra garantir A tradicional bacalhoada Vai ter que pagar mais caro Isso porque os produtos sofreram aumento Nesta semana que antecede a Páscoa Aliás, tem um amigo meu Tem um amigo meu Paulo Guerra Ele arrebenta Na bacalhoada Tem inclusive uma comida Portuguesa Chamada punheta Ele fez essa comida já aqui no Grupo RCN É sensacional Você que ainda não conhece Digita aí Comida tradicional Portuguesa Você vai encontrar várias delícias Da culinária portuguesa Inclusive A bacalhoada Confira a reportagem do Israel Espíndola Os itens da mesa da Páscoa Registraram um aumento médio de 12% Em comparação com o ano passado É o que aponta a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas Os preços ficaram bem acima da inflação acumulada Entre abril de 2022 e março deste ano Registrada pelo Índice de Preço ao Consumidor O IPC Entre os itens que mais subiram Destacam-se os ovos 27,31% A cebola 22,76% E neste período de Páscoa Até os bombons e chocolates Também tiveram variação expressiva Além desses produtos O peixe fresco também sofreu um reajuste de 5,91% E o bacalhau de 10,9% Nesta semana que antecede a Páscoa Sobrou até para a sardinha Que chega a custar R$ 10,20 Nenhum dos itens da bacalhauada recuou de preço nos últimos 12 meses E apenas dois subiram abaixo da inflação geral A batata inglesa e couve Ambos com um percentual de 2,23% Os consumidores notaram esse reajuste Como ressalta a dona de casa, Edilaine Sim, está complicado Não, muito mais caro A dona de casa ainda aponta outros produtos que também tiveram aumento nesta semana Produtos como farinha de trigo, feijão Essas farinhas de quibe, essas coisas assim que subiram mais, né? Fica cada vez mais difícil para o trabalhador Sim, está complicado O peixe é outro produto que registrou aumento tanto no consumo quanto nos preços Como destaca a dona Rita O peixe, né? Porque a Semana Santa, né? É Semana Santa que a gente come peixe Eu acho que deveria baixar um pouquinho Porque está pesando o bolso Servir o peixe no almoço deste ano Ou o bacalhau ficou mais caro Como frisa o empresário Edgar Alves Com certeza, com certeza O peixe ficou bem mais caro este ano Também mais salgado Não está salgado só o bacalhau não O peixezinho em geral, viu? Ah, uma hora dessa Meu amigo Aí você olha para o relógio, 11h33 Falando em bacalhoada Hum, que maravilha, hein? Aliás, explicando aqui como é que funciona Esse prato português que eu citei há pouco Minha querida Mari Verdam Paulo Guerra estava nos explicando aqui nos estúdios Exatamente Que o bacalhau, ele é desmanchado Ele é descansado com os punhos Por isso, esse nome peculiar Desse prato português Que é maravilhoso Você comeu quando o Paulo fez aqui? Então, eu comi, comi Ele já trouxe duas vezes Isso É um tempero, assim, sensacional Maravilhoso Verdade Aliás, é coisa de gordinho, né? Já falei aqui de comida De comida árabe Agora falando de comida portuguesa Pois é, já chegou chegando É isso que dá fazer programa na hora do almoço, amigo Olha, hoje nós não temos sorteio de ovos de Páscoa Porém, temos entrega Como eu disse no começo do programa A Mariana participou ontem do nosso sorteio Concorreu aqui a este ovo de Páscoa Que ela vai levar pra casa E eu quero convidar ela pra vir aqui Vem cá, Mariana Vem também a Marilene Chega chegando Mamãe Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Sejam bem-vindas Tudo bem? Tudo bem Qual bairro você mora? Setsu Quantos anos você tem? Treze Treze aninhos, gente Olha só, Fernando Participando Aqui nós temos audiência de todas as idades Desde dois Bebezinho recém-nascido A mamãe já coloca na frente da telinha Pra assistir já o TVC Agora E aí, você já tinha ganhado alguma coisa Do grupo RCN, do TVC Agora Ou é a primeira vez? É a primeira vez Primeira vez Que legal Tá vendo, Fernando? É, já começou cedo, né? Pois é, já começou cedo A participar, ganhar Então, olha Esse é seu A gente vai fazer uma fotinha daqui a pouquinho Obrigada Mas muito obrigada por participar, viu? Eu que agradeço Deixa eu falar com a sua mãe Passa o microfone pra ela Dona Marilene, tudo bem? Tudo bem Quero agradecer em nome do TVC, né? Também em nome de todas as mães Que deixam seus filhos Assistir a nossa programação A participar A gente tem aqui entretenimento, né, Fernando? A gente tem aqui notícia da cidade Tem algumas notícias, né? Que a gente, infelizmente, tem que passar Mas é bom porque os pequenos sabem O que é certo e o que é errado Então, muito obrigada Sim, eu que agradeço Tá bom? Obrigada a vocês E aliás, você disse Deixa assistir muito E às vezes é o contrário, né? Às vezes a mãe que liga a TV Fala, não, vamos A criança lá querendo Assistir outra coisa Querendo ficar Não, vamos assistir o noticiário Pra saber como é que tá As coisas aqui em Três Lagoas Porque essa data tá perigosa A gente precisa saber O que que tá acontecendo E a mamãe vai lá e liga a TV O papai vai lá e liga a TV E é por isso que a gente fala, né Mari? Que o TVC agora É o programa da família Três Lagoenses Isso mesmo, Fernando Muito obrigada Obrigada pela audiência, tá bom? A gente que agradece Muito obrigada Mari, um beijo pra você Pode Um beijo, tá? Obrigado pela participação De nada E deixa um pedacinho desse ovo pra nós aí Aguarda que já a gente tira uma fotinha aí com vocês, tá bom? Gente, é isso, olha A participação Abrimos a porteira Eu e o Israel tava falando, ô Fernando Porque quando o pessoal ganha a primeira vez Já começa a participar de tudo, né? Isso, verdade Porque antes você fala Ai, não vou ganhar Não quer participar E isso é com todas as promoções Inclusive só anda a pé quem quer Que é um sucesso Sem dúvidas Você compra nas empresas parceiras Nas empresas participantes Da nossa promoção Dá preferência pro nosso comércio local E aí você vai escanear o QR Code lá Mas como é que é esse trem? Não, o pessoal lá da loja explica pra você Vão te ajudar Você vai se inscrever E você vai concorrer No final do mês Na última sexta do mês É uma bicicleta elétrica E toda sexta-feira tem din-din no bolso Quinhentinha Quinhentos reais Quinhentos reais Faz a diferença ou não faz? Com certeza Queria eu colocar quinhentos reais no bolso E nessa sexta-feira já tem quinhentão de novo Tem mais quinhentão É isso aí Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente volta É com o Bizu Daqui a pouquinho A gente vai com as notícias Do setor policial O povo não dá sossego Pra segurança pública Meu Deus Daqui a pouquinho tem pulseira de prato Não sai daí Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa? Comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral Higiene pessoal Automotiva Tratamento de pisos e piscinas Cozinhas E lavanderia Venha conhecer a loja Na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas 99288-6822 Fecha Mesto Dimo Preço baixo pra você levar na hora Porcelanato Helena Retificado Só 89,90 Porta madeira lisa Por 229,90 Toda loja em até 8 vezes sem juros nos cartões Tubo PVC esgoto 100 milímetros Por 79,90 Kit em sepa tema Pronto para instalar Por 749,90 Fecha Mesto Dimo Até sexta Compre na loja ou no site Festival de utilidade e decoração Lojas G Produtos para sua casa com preços imperdíveis Caixa juta com tampa 1 litro e 800 Só 9,99 Garrafa térmica 750 ml apenas 24,99 Espelho Triax 60 por 1,60 Com moldura Por 139,99 As lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de utilidade e decoração Lojas G Mato Grosso do Sul cresceu E segue em pleno desenvolvimento Mas todo avanço impõe novos desafios Maior qualificação para aumentar a renda do sul matogrossenses Investimentos constantes na base, que é a educação Reforço na segurança Avanços na regionalização da saúde Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social É uma nova e importante etapa E os deputados e deputadas estaduais Estão preparados para debater ideias E trazer as melhores soluções Com conciliação e respeito As necessidades são muitas Mas a bandeira da Assembleia é uma só Garantir o bem-estar de todos os cidadãos O compromisso foi assumido E o trabalho já começou Compareça sessões Fiscalize Envindique Participe Esta casa é sua Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Agora está na hora O TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata É meu amigo, minha amiga Agora é aquela hora É que a família aumenta o volume da TV É a hora em que você aumenta o volume do radinho Para saber o bizu É o que está acontecendo aqui Porque é o seguinte É o seguinte Os trabalhadores Os trabalhadores Os trabalhadores Do esforço alheio Mas como assim trabalhadores? Eles trabalham Trabalham à noite, madrugada Pulando na sua casa Roubando o que você suou para trabalhar Segundo o nosso comentarista Do Pulseira de Prata O Marcelo Rezende O Percival Percival, meu filho A gente tem o Ricardo Como é que é, meu filho? Ai, meu Carteira assinada Da sem vergonhice É E acontece Acontece sempre Os nossos amigos É Da segurança pública Trabalham e muito Por exemplo A Polícia Civil de Três Lagos Prendeu um homem Condenado a mais de 5 anos De Chilindró Pela Justiça do Estado de São Paulo Quem conta pra gente É o Albert Silva Bom dia, Israel Bom dia pra toda a nossa audiência Vamos pras ocorrências Aí das últimas 24 horas Porque os policiais civis Do setor de investigações gerais Cumpriram o mandato de prisão Contra um homem de 43 anos Ele que é morador aí Do bairro Jupiá A ordem judicial É decorrente De condenação definitiva A uma pena de 5 anos E 4 meses Em regime fechado Pela prática de crime De tráfico de drogas E associação também Ao crime Viu Esse mandado foi expedido Pela primeira vara criminal Da comarca De São José do Rio Preto No interior aí Do Estado de São Paulo No ano de 2020 As equipes iniciaram aí As investigações A fim de prendê-lo Viu Prenderam ele No final da tarde de ontem Em um lava-jato No bairro Vila Alegre Segundo o delegado Ele foi conduzido Às celas da Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário Onde aguarda a transferência Para o Estado de São Paulo Está aí um trabalho Em conjunto Entre a Justiça Do Estado de São Paulo E a Polícia Civil Aqui do Estado Do Mato Grosso do Sul É, pois é Tráfico de drogas Como a gente dá notícias Sobre tráfico de drogas E vou te falar um negócio Como pai de família Cinco anos Para tráfico de drogas é pouco Sabe por quê? Porque não é apenas tráfico de drogas É assassinato É É homicídio É suicídio Financiamento ao crime organizado É tudo isso Sabe por quê? Porque a partir do momento Que um traficante Entra na vida do seu filho A sua família Entra em desgraça Tudo de ruim acontece E aí Essas pessoas São presas Geralmente são traficantes pequenos Porque os grandes traficantes São difíceis de serem Encontrados Localizados E aí Esses traficantes aí Tiram ali cinco anos E aí Eles vão fazer Sabe o quê Meu querido Ricardo? Pós-graduação Na cadeia Vão fazer pós-graduação lá Saem de lá Mais Espertos Do que entraram Então Infelizmente É uma prática É um crime Terrível Acho que mais do que todos os crimes O tráfico de drogas É terrível Ainda falando sobre tráfico de drogas Uma mulher foi presa Ao tentar entrar Com o quê na penitenciária Meus queridos amigos? Com drogas É Olha o tamanho Sol do suí É É É É a ervinha do capeta É o orégano do satanás É Tentou entrar lá Com maconha É No presídio de segurança média Aqui de Três Lagos Na penitenciária de segurança média O caso aconteceu no sábado Quando os policiais penais Aprenderam 68 gramas De maconha E 147 gramas De cocaína É A maisena dos infernos É E tava dentro do quê? Do Tupperware É Tava ali na vasilhinha Né Aí o que que tinha? Será que tinha? O que que mais tinha nessa vasilhinha? Será que tinha um queijinho? Será que tinha um pãozinho? É Dá um jeitinho ali Descobrindo Uma quentinha Aí tinha quentinha ali E tinha também É Tinha É ó É Tinha ali Tinha as ervas medicinais Medicinais Só se for do satanás Né Essas drogas estavam escondidas Dentro de um vasilhame Que foi entregue aos policiais Pra vistoria E aí é o seguinte Os policiais Não são bobinhos Não nasceram ontem Aí é o seguinte Fizeram a vistoria Passou ali Passou ali O scanner de bagagem Identificaram ali A alteração Nas imagens Vamos ver novamente ali Produção Aí temos a imagem do scanner Né E ali tem a alteração Tem a alteração Nas imagens E aí a polícia Já Já deu flagra Falou pronto Isso aqui Isso aqui Não é quentinha Nem aqui Nem na China Eles abriram o recipiente Encontraram Essas duas embalagens Contendo as drogas Olha aí Olha aí 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 É tecnologia Amigo É tecnologia Então a polícia Não dorme no ponto Foi lá Identificou ali Porque é o seguinte Esses equipamentos Da polícia Eles tem É um sistema térmico Que entende ali O que tem De alterações E aí viu É rapadura produção Meu diretor falou Que é rapadura Mas essa rapadura Você não compra Na conveniência não Essa rapadura Se você comprar Essa rapadura aí Você vai pro Xilindró também É Três dias doido Com essa rapadura Ai Diante disso Foi dado voz de prisão Para visitante Acionado aos policiais penais Do GEP O grupamento De escolta penitenciária O material E a mulher envolvida Foram encaminhados A delegacia De polícia civil Para o registro De ocorrência E procedimentos Cabíveis Se era Namorada, esposa Mulher de preso Né Tudo bem Já tá acostumada Ali com essa Vida difícil Que o marido faz Levar isso aí E corre riscos Mas pode ser também Uma pessoa que foi lá Pra faturar um 50ão Né Levar um 50ão Fácil E acabou Né Sujando Sujando A capivara É É meus amigos Mas a gente segue Aqui com o nosso noticiário Agora a gente vai falar De um assunto muito bacana Muito importante Pra você Aqui não tem sujeira Aqui só tem limpeza Produtos de qualidade Preço baixo Preço pequeno É pra sua casa É pro seu comércio É pra limpeza pesada Pra indústria Aqui é foco limpe Amigo Aqui não tem sujeira Aqui você encontra Produtos com a máxima qualidade Pra limpeza em geral Higiene pessoal Higiene do seu carro Do seu carango Da sua motoca Tratamento de pisos Sabe aquele piso Da sua casa Que você olha assim Dá até desgosto Você já meteu a VAP Ali não vai Você já ficou ali Até com o bombril Passa o bombril Ali a paia de aço Não vai Fica tranquila Fica tranquila Porque na foco limpe Você encontra tudo Pra deixar o seu piso limpinho Você vai até pentear o cabelo Olhando pro piso É, se você tem Não é o meu caso Que já tá indo embora Mas lá você encontra tudo É produtos pra tratamento de piso De piscinas Cozinha e lavanderia A loja é completa Não falta nada Tem tudo Venha conhecer Na rua José Amilcar Congro Bastos 801 O Televendas O Zap Zap Já manda o Zap No 9 92 88 6822 9 92 88 6822 Não esquece Anota 9 92 88 68 22 É foco limpe Pensou em limpeza? A gente lembra de foco limpe Seguindo o noticiário aqui Meu querido Ricardo Pra coibir a pesca predatória E outros crimes ambientais É, meu amigo É o seguinte O nosso ambiente Precisa de cuidado Você não pode simplesmente Sair pescando Quando você quer Não respeita a piracema Pesca qualquer coisa Não Aqui não é várzea não, amigo Pra coibir a pesca predatória E outros crimes ambientais A Polícia Militar Ambiental Ela deflagra logo mais A Operação Semana Santa Quem tem todos os detalhes É o nosso querido Israel Espíndola É, ele fez uma entrevista Com o comandante Da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental E ele tem mais informações Pois é, Ana A partir do meio-dia Desta quarta-feira A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Aqui de Três Lagos Deflagra aí A Operação Semana Santa E é sobre este assunto Eu converso agora Com o Capitão Rocha Comandante da Polícia Militar Ambiental Aqui de Três Lagos Como será feita aí Essa operação? Sim, a partir de hoje Às 12 horas A gente vai iniciar nossa operação Nos três principais rios Aqui da nossa região Que é o Rio Paraná Tanto a Jusante Como a montante Da usina Jupiá O Rio Sucuriú E Rio Verde A gente deve distribuir O policiamento aí De maneira equitativa Nesses rios Principalmente nos mais movimentados É exemplo do Sucuriú E além do policiamento fluvial A gente vai trabalhar também Com barreiras Em pontos estratégicos Para fiscalizar O transporte desse pescado O comprimento da cota O tamanho do pescado Agora, Capitão Nós estamos Já passou o período de Piracema A pesca está liberada E mesmo assim Haverá essa fiscalização Por quê? Sim, esse período Semana Santa A pesca aumenta Principalmente nesse período Que antecede a pesca Haja visto o costume Das pessoas No domingo de Páscoa Se alimentarem Desse tipo de carne Então é natural Esse aumento Da pesca Além disso O nosso clima Agora para esse final de semana Favorece a questão da pesca Já passou esse momento chuvoso Então é muito importante A nossa presença Para evitar realmente Essa pesca predatória Que excede os limites legais Ainda Ainda está sendo muito feita Da apreensão de redes Já que é muito comum Aqui perto Da barragem O principal petrecho Proibido Que a gente Apreende aqui Na nossa região É a rede de pesca Principalmente na região Dos lagos Em outras regiões Do estado É comum A retirada de anzóis de galho Espinhéis Mas pelo menos No rio Paraná E no rio escuro Não é tão comum assim Mas no rio verde A gente já costuma tirar Bastante anzóis de galho Além da fiscalização Nos rios A polícia militar ambiental Também estará de olho Nos crimes ambientais Animais E também A derrubada de árvores Em locais impróprios Sim Nessas barreiras Que a gente vai Fazer Em locais estratégicos A gente fiscaliza Tanto o transporte Do pescado Como quem sabe A gente pode identificar Alguma possível Caça ilegal Também a gente vai fiscalizar Esse transporte De madeiras E toras Para verificar Se os caminhões Os veículos Estão Com o DOF Para verificar Se realmente Esse desbate Foi ilegal Ou ilegal A população Pode contribuir Também com a polícia Militar ambiental Telefonando E fazendo a denúncia Que é anônima Quais são os telefones? Sim, é muito importante A contribuição da população A gente tem O nosso telefone fixo Que é o 67 39 29 13 60 E nesse mesmo número Também tem uma conta De whatsapp Então Se por acaso O denunciante Quiser enviar para a gente Fotos Vídeos Localização Através do whatsapp Também é um canal Muito importante para a gente Vale ressaltar também Que a pessoa que é pego Pescando de forma irregular É passiva de responder Por crime ambiental Sim Além de infração ambiental Que é uma multa Que inicia em 700 reais Mas 20 reais Por quilo de pescado Apreendido Essa pessoa pode ser Conduzida para a delegacia E dependendo das circunstâncias O delegado pode Ratificar a prisão Em flagrante E a pessoa só sair Com pagamento de fiança A operação começa Nesta quarta-feira Ao meio-dia E termina quando? Termina na segunda-feira Às 10 horas Que é quando a gente Faz a compilação De todos os dados E encaminha lá Para a nossa sede Para fazer um balanço Da operação Tá certo capitão Obrigado pelas informações Então tá aí Pois é, pois é Obrigado meu querido Israel Espíndola Pela contribuição Agora a gente vai seguir Aqui no nosso noticiário Sabe quando a gente Lê uma notícia A gente fica sabendo De uma notícia Que a gente não quer acreditar Pois é Um idoso De 81 anos Tem a sua carteira furtada E ele Ele coloca a culpa No ex-vizinho Até que se prove O contrário Todo mundo é inocente É isso que reza a lei Né? Mas ó Vou te contar Vou até chegar Mais perto de você aí Vou te contar um negócio Roubar um idoso De 81 anos Um senhor Um senhor Poderia ser seu pai Seu avô Roubar a carteira De um idoso Sabe o que que merece? Merece Merece um pedalo Do escutador de novela Conta pra gente Albert Silva Olha só pra essa história Lamentável né O abuso aí De confiança Porque esse senhor De 88 anos Ele que é morador Do centro da cidade Aqui em Transagoso Ele procurou também A delegacia De pronto atendimento Comunitar Pra registrar Um boletim de ocorrência Alegando que ele Estava no quintal Da sua casa Tranquilamente Quando entrou um homem Dentro aí da sua residência E furtou aí Os seus documentos E cartões Bancários Ele desconfia De uma pessoa Inclusive ontem Quando ele foi A delegacia De pronto atendimento Comunitário Pra registrar O boletim de ocorrência Ele deixou aí O nome da pessoa Que possivelmente É o suspeito Ele que desconfia Dessa pessoa Porque esse homem Que ele está aí Desconfiando O Israel Ele frequentava Muito a residência Desse senhor De 88 anos Esse homem também Mora ali Nas proximidades Ele disse Que num passado Aconteceu isso Uma vez Esse homem aí Que tinha toda Essa confiança De entrar De conversar com ele Ele entrou Num passado Dentro aí Da residência Desse senhor De 88 anos Fez a mesma coisa Roubou aí Furtou Os cartões aí Bancários dele E também Os documentos E aí retirou Uma certa quantia Aí ontem Quando aconteceu Esse fato de novo Aí ele procurou A delegacia Porque da primeira vez Ele não registrou O boletim de ocorrência Mas ontem sim Ele procurou A delegacia De pronto atendimento Comunitário Pra registrar Esse boletim de ocorrência Falou Que possivelmente Poderia ser Uma pessoa Conhecida Que tem aí Toda a confiança De entrar dentro Da residência Portanto Lamentavelmente Aí A pessoa Se deparar Com toda a confiança E acabar furtando Esse senhor aí De 88 anos Esse caso foi registrado Na delegacia De pronto atendimento Comunitário Aqui em Transagos Israel Obrigado meu querido Albert Silva Com as informações Aqui da polícia Da segurança pública Agora é o seguinte Eu estou procurando Aqui No rcn67.com.br O que que abre O que que abre E o que que fecha No feriado Quem poderá Me socorrer Quem poderá Contar O que que abre O que que fecha No feriado Não é o Chapolin Colorado É ela Beatriz Benedetti Cheguei Bom dia pra você Cheguei Para te defender Fernanda Antes Antes de mais nada Me falou uma coisa Eu quero saber O que que abre O que que fecha Mas eu quero saber A sua escala Nesse feriado Tá Se a senhora vai trabalhar Se vai Né Dormir Roncar até mais tarde Dormir até babar Me conta Amanhã quinta Trabalho Aí depois Folga 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 Segundo eu estou aqui Três dias Sexta Sábado e domingo Você não acha justo? Pode isso produção? Pode Sei não hein A Mari me defendeu Escutar ela falando que pode É que a Kelly Tá de férias Aí enrovar-se o negócio Né Aí três dias de folga Mas a Kelly Está super sente Sabe o que ela falou? Ela virou pra mim E falou Beatriz Pelo seu desempenho Entendeu? Você merece dormir Na sexta-feira Eu falei Você tem toda a razão Foi isso que aconteceu Prometo pra você Vou perguntar Se é verdade isso E querida Beatriz Benedetti Conta pra gente O que que abre O que que fecha Nesse feriado Vamos lá então Nosso primeiro destaque Do portal RCN67 A gente vai estar falando Da programação aí Pra este feriado E também pra esta quinta-feira Que alguns locais aí Vão fechar as portas Então vou pedir já Pra colocar a nossa matéria Aqui do site É olha só Será ponto facultativo Nas repartições públicas Municipais e estaduais Nesta quinta-feira Véspera de feriado Então dia 7 Que é a paixão de Cristo Então muitos setores aí Irão mudar o horário de atendimento E alguns até ficarão fechados Por um período Quem vai ficar em Três Lagoas Então é bom estar atento A esses horários Sempre que você precisar Fazer alguma coisa Em agências bancárias Ou nos correios Sempre bom ficar atento No horário de funcionamento Então vou trazer aqui Os bancos As agências bancárias Vão manter o atendimento Na quinta-feira E só suspendem Um funcionamento ao público Realmente na sexta-feira Que é o feriado O comércio Então os lojistas Vão fechar as portas Somente na sexta-feira Mas o atendimento Volta aí Normalmente No sábado Vou pedir até Para baixar um pouco A matéria Que tem mais aqui embaixo Mas se você precisa Fazer alguma compra Aí sexta-feira Infelizmente Não tem mais sábado Já pode ir no comércio Que vai estar funcionando Aí no horário normal Os correios Então vão manter O atendimento Também na quinta-feira Mas na sexta-feira O expediente Não terá o expediente Supermercados Os principais supermercados Da cidade Então informam É que na sexta-feira Santa O atendimento Será das sete e meia Da manhã Até as sete horas Da noite No sábado Oito e no domingo Dia nove Eles vão funcionar Também normalmente Nós temos mais Alguns setores Aqui embaixo Dessa matéria Falando o que abre O que fecha Então é só dar uma conferida No nosso portal de notícias RCN67 Fernando Mas já que a senhora Vai ficar sexta, sábado e domingo Descansando Então já conta mais Alguma coisa que você preparou Para a gente Para fazer render o bloco Aqui né Minha querida Bia Para dar um pouquinho mais de gás Para dar trabalho para você né Claro Está descansando muito Não acho Olha só Que bom que eu estou preparada Viu Fernando Segunda notícia Do portal de notícias A gente vai falar sobre Mutirão da limpeza Eu trouxe mais uma notícia Para vocês Já para ficar alertando A população Que vai continuar no bairro Então os moradores Do Jardim Caçula Terão atendimento Até o dia 10 de abril Para descartar lixos Ou materiais Nas caçambas Espalhadas pelos bairros Então que fazem parte Do programa Mutirão da limpeza Da prefeitura Aqui de Três Lagoas O intuito então Da iniciativa É auxiliar os moradores No descarte correto De materiais E resíduos Que possam ser criadores Para os mosquitos da dengue A gente está vendo Que está tendo Realmente muitos casos Aqui no município Então é sempre importante Fazer Tirar esses resíduos De casa De forma correta Para evitar Essa proliferação Do mosquito E evitar mais casos De dengue Aqui em Três Lagoas Então é isso Até o dia 10 de abril Os moradores Do Jardim Caçula Ainda poderão Fazer esse descarte No mutirão da limpeza Muito obrigado Minha querida Beatriz Benedetti Desculpa as brincadeiras Que a gente tem que descontrair Muito obrigado Tchau, tchau Fernando É E descartar Nas caçambas E além de descartar Nas caçambas Minha cara Mário Verdão Sabe o que acontece Muito aqui em Três Lagoas Também? A pessoa tem cachorro E tem gato E tem gato Mas não limpa o cocô Do coitado Pois é O coitado não sabe Limpar o cocô ainda O gato até enterra Mas o coitado cachorro De repente ali Não tem onde enterrar Coitado E aí o que acontece Vem ali o mosquitinho Se prolifera Nas fezes ali E aí é dengue É chikungunya É leishmaniose E quantos animais Infelizmente Estão contraindo A leishmaniose Por quê? Porque o mosquito Da leishmaniose Ele usa isso aí Para se proliferar Então vamos limpar O cocô do cachorro Bem lembrado isso Tem até tutores Que saem aí Com os seus pets Tem um saquinho Que você leva Você está na rua Na grama do vizinho Na calçada Cata Leva Leva Joga no lixo Que é o lugar Aproveita aí Anota todos os bairros Que a Bia falou aí Para você Descarta o seu lixo No lugar adequado Porque além de todas Essas doenças Fernanda Depois vem a chuva Descarta no lugar errado Aí tem bueiro entupido Tem bairros alagados Então se você começar Lá do início Certinho Ajuda Pois é Se cada um fizer A sua parte Com certeza A nossa cidade Vai ser muito melhor Nosso estado Nosso país Vai ser muito melhor Temos interação Minha cara Mari Temos Mas daqui a pouquinho A gente vai colocar Aqui na nossa telinha Nossas fotos Mensagem O pessoal está participando Aqui pelo WhatsApp Gente Lembrando Que Fernando Moraes Chegou chegando Está sorteando aí Cinco ingressos Do circo Mas ó Hoje não é por aqui Pelo WhatsApp Hoje é lá Nossas lives Do Facebook Ou no Cultura TVC Ou o JP News MS Um dos dois Você comenta lá De qual bairro Você está nos assistindo Põe seu nome Também lá O nome já vem Põe o bairro Ou cidade Que você está Acompanhando a gente Quem sabe Você não leva Cinco ingressos Dá o seu joinha E bora pro circo Isso aí Até já Olá pessoal Tudo bem? Hoje eu sou a Sofia Estamos aqui na Verde Flora Para anunciar que a Verde Flora Está repleta de novidades Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Marendoarda E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece Prantio de gramas Irrigações E nós temos profissionais No paisagismo A Verde Flora É uma grande empresa Que atende ranchos Sítios, fazendas E a sua casa E muito mais Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Marendoarda E temos uma novidade Super mega legal Para contar para vocês Em breve a Verde Flora Estará com cara nova Aguardem Isso mesmo pessoal Só que na Verde Flora Você encontra os melhores trechos Esse é o ano do sucesso Vem para a Verde Flora Você pode ajudar O Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP MSCAP especial de Páscoa Só no quarto sorteio Tem uma Hilux Cabine dupla 4x4 diesel Isso mesmo Uma Hilux No primeiro sorteio 10 mil No segundo 20 mil No terceiro 30 mil No Super Giro 30 prêmios de 2 mil Serão 30 ganhadores De 2 mil reais cada E no quarto sorteio Uma Hilux Cabine dupla 4x4 diesel E sou mesmo uma Hilux MSCAP Para pagar Farmácia 7 Farma Sinônimo de economia e qualidade Fecha Mestodimo de economia e qualidade Preço baixo Pra você levar na hora Porcelanato 90x90 Retificado Só R$ 84,90 Torneira Deca Link Lavatório Por R$ 244,90 Toda loja Em até oito vezes Sem juros Nos cartões Parafusadeira Furadeira Vonder Por R$ 249,90 Tinta Metalatex Fosco Perfeito Por R$ 399,90 Fecha Mestodimo Até sexta Compre na loja Ou no site Ei, você aí Tá decepcionado Com o novo aumento Da gasolina? Não aguenta mais ter gastos Com transporte Cada vez mais caros Eu tenho uma novidade Pra você Nesse mês A Gabarazza Tá com uma promoção Que vai trazer pra você Ainda mais Independência Segurança Conforto E tranquilidade Com os melhores modelos Do mercado Estamos com formas De pagamentos Facilitadas E com o preço Lá embaixo E agora eu te pergunto Que tal não depender Mais de gasolina? Vá de bike Com a Gambarato O que você tá esperando? Corre pra cá Gambarato Bike Shop Em Campo Grande Três Lagoas E Dourados Aqui é jornalismo comunitário Amigo O que acontece na sua rua A gente quer saber Conta pra gente Que a gente conta pra todo mundo A gente bota a boca no trombone A gente faz acontecer A gente faz acontecer 9 92344539 9 92344539 É o telefone Pra você entrar em contato com a gente Você já manda foto Já manda selfie Já manda vídeo Contando o que que tá acontecendo aí No seu bairro Na sua rua Que é o seguinte Se acontece com você Na sua rua Com certeza Tá atrapalhando a vida Dos seus vizinhos aí Então conta pra gente Que a gente conta Pra todo mundo Aqui no nosso TVC na rua E olha A Ana Lúcia Toledo Ela mandou pra gente Esse vídeo Mandou esse vídeo pra gente Mostrando Uma calçada Uma calçada Que tá intransitável É Já pensou Você tá ali Fazendo a caminhadinha ali E aí Não tem como Aí tem que botar o pé na rua Aí atropelado Atropelado Não sabe porquê Olha essa calçada aí Gente Cadê o cuidado Desse Dono desse imóvel Na hora de vender É muito fácil né Não Bota preço lá Vou vender Eu quero que eu gastei Mas E o cuidado Calçada também é sua Tá na frente da sua casa É sua Então Atenção pro endereço Você Você meu amigo Minha amiga Que é dono desse imóvel Na rua Manuel Rodrigues Artez Com a Bruno Garcia No Colinos É uma esquina ali É isso né Um pouquinho antes da esquina Na rua Manuel Rodrigues Artez É com a Bruno Garcia No bairro Colinos Olha o estado Que tá Essa calçada Aí o que acontece Aí Alguém passa por ali Ou até o vento Leva né Um copinho de plástico ali Cai no meio desse matagal aí Com água O que acontece Mosquito da dengue Esse mato seco Alguém passa aí Com a bituca de cigarro Joga ali É o que? Pega fogo Gente Vamos cuidar Da nossa cidade Vamos começar Primeiro passo É o nosso quadradinho É olhar onde você tá Tô cuidando bem Da minha casa Tô cuidando bem Da minha rua Da minha calçada Isso é sua obrigação Não compete Ao poder público Cuidar da sua casa Da sua rua Da sua calçada Ah mas todo mundo passa ali Sim Mas pertence ao seu imóvel Então a gente vai passar aqui Nesse momento O telefone da ouvidoria geral Se você Encontrar um caso Como esse Esse a gente já tá Denunciando já Tá 99213 6400 99213 6400 É o telefone Da ouvidoria geral Pra você botar a boca no trombone Tá acontecendo Algo parecido Ao que tá acontecendo Nessa casa Então entra em contato De segunda a sexta Da sete da manhã Até as onze Para pro almoço Depois da uma da tarde Até as cinco Denúncia de terreno sujo Atenção 9275 4326 Colocando o nono dígito 99275 4326 É o WhatsApp E ligação Pra problema Pra problemas Na iluminação pública É a rua aí Tá escura Tá uma mão cheia Pra bandido Pra fumador de tóxico É Então atenção Telefone 6721040271 O que aconteceu aí Quebraram a luz ali Pifou Queimou Não tem problema Tá sem poste 6721040271 Para problemas Para problemas na iluminação pública De segunda a sexta Da sete da manhã Até as onze E depois da uma Às cinco da tarde Ou então Manda aqui pro nosso TVC agora A gente gosta A gente gosta do barraco A gente gosta de botar a boca no trombone A gente coloca aqui na tela A gente coloca aqui no vídeo Aí o dono do terreno Ou da situação que tá acontecendo ali Das duas uma Ou toma De jeito Ou vai lá No mercado Comprar óleo de peroba Pra passar na cara de pau Das duas uma Né? Seguindo com o noticiário Aqui do nosso TVC agora A gente agradece A sua audiência O seu carinho A sua sintonia Obrigado A você neste momento Ouvindo pela Rádio Cultura Trafegando pelas ruas E avenidas da nossa cidade Obrigado Pela audiência Falando em ruas E avenidas Vamos falar de rodovia também O Denit Ele recupera um trevo Na BR-262 Com a BR-158 Acompanhe Bom dia Israel Bom dia pra toda a nossa audiência Quando a gente se depara Com um problema A gente mostra Mas quando esse problema É resolvido É nossa obrigação Mostrar também Problemas que os motoristas Vêm enfrentando nos últimos dias BR-158 Onde nós estamos aqui agora Aqui ao fundo Aqui ó Nós vamos mostrar pra você Aqui a BR-158 Palco de muitas reclamações Dos motoristas Que trafegam aqui Nessa via Só pra gente se localizar A 158 Aqui Da ligação aqui Ao shopping A Selvíria Aparecido Taboado E também Paranaíba Aqui quando chove A situação aqui Não é das melhores Muito buraco Muita reclamação Motorista tem que fazer manobra Portanto foi recuperado Pelo DENIT Nos últimos dias Inclusive até ontem Tinha aí O pessoal do DENIT Estava trabalhando aqui Pra recuperar Essa rotatória aqui Que liga A vários locais Aqui da cidade de Transagoas Agora nós vamos mostrar A BR-262 Também Que é palco de muita reclamação Principalmente Pra você que chega Aqui a Transagoas Sai do estado de São Paulo Chega aqui ao nosso estado Do Mato Grosso do Sul E a BR-262 É essa que nós vamos mostrar Pra você que está acompanhando Aqui o nosso TVC agora Também palco de muita reclamação Motorista tinha que desviar Muito buraco Muito perigoso Reclamação de ciclistas De motociclistas De motoristas Que acabam Desviando aí De todo o buraco que tinha aqui No entorno aqui Dessas duas importantes BR Aqui em Transagoas Agora não, Isabel Agora está bem diferente A gente vê aí Que o asfalto está limpinho Está bem recuperado Aqui é muita lama Quando chove É lama com força Aqui Nessas duas importantes BRs Aqui em Transagoas Portanto, hoje A situação está bem diferente O DENIT Conseguiu aí Amenizar a situação Recuperou Um novo asfalto Então o motorista Agora só tende A agradecer Por ter resolvido Esse problema Israel Com mais rapidez Porque infelizmente Quando chove Nessa região aqui É muito castigado E quem reclama É o motorista Aqui Diariamente Passam muitos veículos Tanto leve Quanto pesados Ônibus Caminhões Em direção Às fábricas Então Aqui tem que se ter Muito cuidado O motorista Aqui tem que Ter muito cuidado Transitar aqui Com muita segurança Mas Teve problema Nós estamos mostrando Agora a solução Porque o DENIT Amenizou aqui Graças a Deus Essas duas importantes BRs Aqui A 158 Com a 262 Entre as aguas Israel Olha, parabéns Uma salva de palmas Para o DENIT Parabéns É Passou da hora, né Eu passei ali Esses dias atrás Tinha um buraco ali Que dava para fazer Um costelão De fogo de chão ali É Tem os dois pneus Do Ricardo Acho que deve ter Uns três amortecedores Do meu carro Lá Uns dois coxinhos Porque o negócio Estava feio, hein Você passava ali Já podia encostar ali Deixava o carro Chamava o mecânico Porque Buraco feio, hein É um buraco ali Gigante Agora Olha que coisa linda, né Coisa bonita O asfalto bonito Isso É o retorno Dos seus impostos A gente que paga Imposto Para tudo Até para respirar A gente paga Hoje em dia Né Então A gente agradece Essa aí o DENIT Fazendo bom uso Dos recursos E recuperando Esse trecho aí Esse trevo, né Da BR262 Com a BR158 Agora vamos mudar O rumo da prosa Vamos falar Sobre produtos Para a sua casa Produtos Para a sua família Sabe o lugar Onde você encontra Tudo Inclusive Você encontra Até o que você Nem precisava Você chega lá Você fala Meu Deus do céu Como que eu vivi A minha vida inteira Sem esse negócio aqui Ela tem tudo Para a sua família inteira Estou falando Da giga A gigante Do seu lar Quem foi lá A nossa querida Colega Mari Verdan A Páscoa está chegando E os nossos pequenos Não podem ficar Sem celebrar Essa data Tão especial Não é mesmo E aqui na loja G Gente Vocês encontram Diversos ovos de Páscoa Para todos eles De todos os personagens Olha só Essa mini cestinha Da luna Por apenas R$ 6,49 Olha Também tem carrinho De polícia Com chocolate aqui dentro Por apenas R$ 29,99 Aqui na loja G Você faz todas As suas compras Dividindo E até 12 vezes No cartão Sem juro E olha só Esse aqui Os mais queridos Da criançada Então vem para a loja G A gigante do seu lar Obrigado minha querida Mari Verdan Sabe tudo essa Mari Então você quer Uma dica legal É lojas G A gigante do seu lar Agora Caros amigos A notícia é séria Mais duas pessoas Morrem por dengue Aqui na cidade De Três Lagoas A cidade contabiliza Cinco mortes Pela doença Em apenas Três meses Deste ano Acompanhe Do início do ano Até agora Três Lagoas Já contabiliza Cinco mortes Em decorrência Da dengue Duas delas Foram registradas Na última semana E confirmadas Nesta terça-feira Pela Secretaria Municipal de Saúde Que divulgou Mais um boletim Epidemiológico Da doença Três Lagoas Enfrenta uma epidemia De dengue Com 4.227 casos Notificados 1.419 Confirmados E 1.328 Descartados O município lidera O ranking das cidades Com mais casos Da doença Em Mato Grosso do Sul Em números absolutos Três Lagoas Tem maior número de casos Quando a gente fala Em incidência Nós caímos ali Para 13º 14º Mas isso não quer dizer nada Nós temos que nos preocupar Com o que está acontecendo Em Três Lagoas Com o número de casos Com esses casos Que todos os dias Lota a nossa UPA Os hospitais Então as pessoas Precisam ter consciência disso Que se todos juntos Fizermos a nossa parte A gente diminui isso A gente precisa do vetor Para transmitir E o vetor precisa de água Então a gente só precisa Fazer essa eliminação Fizemos um trabalho recente Como nós estamos vivendo Essa situação epidêmica Estamos fazendo multirões De visitas Então nós estamos juntando Todos os nossos agentes de endemias E estamos indo Para as áreas mais críticas Onde tem maior número De notificações Para agravar a situação Três Lagoas Assim como os demais municípios Do Estado e do Brasil Não dispõem de inseticida Para o trabalho do fumacê Esse produto é adquirido Pelo Ministério da Saúde Que desde o ano passado Não dispõe do produto Para repassar aos municípios A própria legislação Ela indica quem faz o que Então tem uma portaria Que é a 1378 de 2013 Que ela fala O que o município Tem que adquirir O que o Estado Tem que adquirir E o que a União Tem que adquirir E a questão dos inseticidas São adquiridos São compras Pelo Ministério da Saúde É um produto importado Esse agora Que está utilizando Ele vem dos Estados Unidos E é feita uma licitação E pelo Ministério da Saúde Ele é compro Chega de fora Vai para o depósito nacional Que fica no Rio de Janeiro E depois distribuído para os Estados E os Estados distribuem para os municípios Em setembro do ano passado Nós recebemos uma informação Acho que todos os Estados E municípios receberam a informação Oficial do Ministério da Saúde Dizendo que estava desabastecido Que estavam com problema Para adquirir esse produto E que levaria 90 dias Para restabelecer Agora no mês de janeiro Já no mês de fevereiro Nós recebemos uma outra comunicação Que levaria ainda 45 dias Para chegar esse produto No depósito nacional Está durante o prazo ainda Então a gente não tem Esse produto em estoque Então é por isso que o fumacê Não está funcionando Nós já temos critérios para isso Já temos indicadores para isso A gente já estaria fazendo Essa borrifação há um bom tempo Mas infelizmente A gente não tem o produto E quem adquire esse produto É o Ministério da Saúde A situação é preocupante Mais duas pessoas E Mária, com certeza Você conhece alguém Que estava com dengue Ou está com dengue? Não, mais de três pessoas Conheço mais de três pessoas Hoje no início do programa Você falou que o Israel estava Com um pouco de febre Pode ser também que seja dengue A gente não sabe Mas gente Está infestada a cidade De Pernelongo Por água parada Por muita chuva A gente sabe aí Então é preciso se cuidar Eu já peguei dengue Quatro vezes Quatro vezes Minha primeira dengue Eu tinha nove anos de idade Então eu fico muito Um Pernelongo me ferrou Eu já fico com medo Eu já fico com medo Fernando Já fico com medo Porque né Então é bom a gente Se preocupar Cuidar Usar ali o que a gente pode Para se proteger Seja ali um repelente Passar um repelente ali na pele Então cuidar aí da sua casa Cuidar do seu quadradinho Como a gente comentava há pouco E um detalhe importante A saúde está já no momento De calamidade A minha filha teve dengue Há dias atrás Foi no hospital Auxiliadora por três vezes E nem entrou De tanta gente que tinha E estou falando de domingo Dez, onze da noite Não estou falando De horários durante o dia não Ela estava lá Passando mal em casa Foi para o hospital Nem entrou Por quê? Lotado Aí foi no outro dia Lotado Aí no terceiro dia Ela estava muito mal Foi lá ser atendida Tinha dois médicos trabalhando Porque um médico Só não estava dando conta Né Então isso apenas Em um setor ali Do hospital auxiliadora E no UPA E nas demais unidades de saúde Espalhada pelos bairros Então Cuida aí O seu cantinho E vamos cuidar aí Dessa Desse perigoso Mosquitinho Que infelizmente mata Exatamente Vamos de participações Vamos dar rumo da prosa Vamos, vamos Vamos mudar aqui Porque tem muita participação Com a gente Pessoal interagindo aqui Pelo nosso WhatsApp E hoje, Fernando Olha, eu recebi uma mensagem Aqui da Roseli Ela está sempre com a gente Aqui no TVC agora Essa daqui é uma das filhas Da Roseli A próxima foto Meu diretor, por favor Também é uma das filhas É uma das filhas da Roseli É gêmeas Será? Idênticas Então, parecidas E parece com a mãe também A Roseli mandou assim Bom dia, Mari Hoje é 5 de abril Dia dos filhos E estas duas aí São minhas filhas Sabe, Mari Quando o livro da minha vida Fechar As minhas filhas Terão sido O melhor capítulo O capítulo mais bonito Olha que bonito Bonito isso aí Sensacional Maravilhosa, Roseli Um beijo pra você Você não mandou o nome Das suas filhas Mas manda um beijo Pra ela também Pra elas E Feliz Dia do Filho Pra todos os filhos Que legal Muito obrigada Por participar aqui com a gente E você continua Mandando a sua foto Sua selfie aí Exatamente Olha só Esse é uma foto Meu diretor Ou é um vídeo Foto É um vídeo Pode soltar Solta esse vídeo Então pra gente Fala rapaziada Beleza? Boa noite a todos aí Hoje nós vamos começar A fracionar o chocolate De já Eu queria agradecer Em nome da Fiorena Aí rapaziada Todo mundo que contribuiu De uma forma Recadando Comprando Postando Tá aí o resultado Vamos entregar sábado Agradecer a todos Que pôde ajudar Nós de coração Que acreditou na causa Aí com nós Tamo junto Vai por isso Olha só Que legal Uma ação social O pessoal recadou E a Páscoa tá chegando Arrecadaram bastante chocolate Pra criançada E vão sair aí Distribuindo nos bairros De Três Lagoas Quem mandou essa mensagem Esse vídeo aqui pra gente Foi a Tayana Lá do Guanabara Ela mandou esse vídeo Então todo mundo aí Muito obrigada Por vocês que ajudaram O trio Arena Da torcida do Corinthians A fazer essa ação Muito bacana Pra criançada Todo mundo podia ser assim Que legal Parabéns 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 pessoal Da Fiel Arena Parabéns a você Que contribuiu Nossos parabéns A essa iniciativa bonita Isso mesmo Mais participações aqui Olha Pediu fotinho O pessoal manda Viu Cuscuz Cuscuz De sardinha Para o almoço E quem mandou Foi nossa amiga Cíntia Cíntia Beijo pra você Nossa Olha Eu nunca comi Cíntia dá até o cheiro Eu também Eu nunca comi De sardinha Eu também não Também não Mas cuscuz Eu sei que é Maravilhoso Com queijo Gente Maravilhoso Cíntia Muito obrigada Viu por participar Aqui com a gente Temos mais participações Vamos lá Olha aí a criançada Na frente da TV Porque o Circo Pipoquinha Estava aqui E quem estava aí É o Jonathan E o Javi Olha aqui Não está nem piscando Mas também o dinossauro Na tela Né O Bom Bom B Do Transformers Então a criançada Adora Um beijo pro Jonathan E também pro Javi Que estão todos os dias Aqui na nossa programação E o Jonathan O grandão Jonathan e Javi Está de Homem-Aranha Está vendo É Spider-Man aqui Brinca Um beijo Pra vocês E olha Falando em circo Tem sorteio De 5 ingressos Lá no Facebook Então vai lá Comenta Curte Compartilha Fala seu bairro Participa com a gente Que daqui a pouco A gente passa por lá E vê aí Quantas pessoas já comentaram Pra levar 5 ingressos A minha inteira Pode papai Mamãe O filho Irmão O amiguinho Dá pra ir todo mundo Vizinho Exatamente Todo mundo Todo mundo junto Eu Você Ah tem mais uma fotinha Ah tem mais Tem mais A Marta mandou assim Mário eu pensei que hoje eu ganharia o ovo de Páscoa pras minhas netas Ô Marta hoje nós não temos sorteio Mas é muito bem Carma Amanhã nós teremos sorteio Então participa hoje lá também Com os ingressos Vai que você dá de presente pras netas A ida no circo Então beijo Pra você Temos mais? Temos mais? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente tem mais Daqui a pouquinho a sua foto Ali O seu vídeo Aqui No TBC Agora Isso mesmo TBC Agora E tem até 45 dias para pagar Farmácia 7 Farma Sinônimo de economia e qualidade Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Vem a conhecer a loja, na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas, 99288-6822 Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP MSCAP especial de Páscoa Só no quarto sorteio tem uma Hilux Cabine Dupla 4x4 Diesel Isso mesmo, uma Hilux No primeiro sorteio 10 mil No segundo 20 mil No terceiro 30 mil No Super Giro 30 prêmios de 2 mil Serão 30 ganhadores de 2 mil reais cada E no quarto sorteio uma Hilux Cabine Dupla 4x4 Diesel Isso mesmo, uma Hilux MSCAP, ajude e concorra Festival de Utilidade e Decoração Lojas G Produtos para sua casa com preços e imperdíveis Feirão Imbatível Valesa, só R$ 9,99 Jogos Seis Copos Amazon, da Nadir Figueiredo, apenas R$ 10,99 Carrinho de Feira vários modelos por R$ 69,99 As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Utilidade e Decoração Lojas G Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento Mas todo avanço impõe novos desafios Maior qualificação para aumentar a renda do sul matogrossenses Investimentos constantes na base, que é a educação Reforço na segurança, avanços na regionalização da saúde Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social É uma nova e importante etapa E os deputados e deputadas estaduais Estão preparados para debater ideias E trazer as melhores soluções Com conciliação e respeito As necessidades são muitas Mas a bandeira da Assembleia é uma só Garantir o bem-estar de todos os cidadãos O compromisso foi assumido E o trabalho já começou Compareça sessões Fiscalize Reivindique Participe Esta casa é sua Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul É, a gente volta a falar deles Que tem a carteira assinada Como é que é, Ricardo? A carteira assinada no ócio A carteira assinada da pilantragem Agora, esse aqui é especialista no quê? Roubar fio de cobre É, voltou a acontecer Furtos de cobre aqui em Três Lagoas De novo, dessa vez no Vila Nova Conta pra gente, Albert Exatamente, Israel No mês passado a gente se deparou Aqui com várias ocorrências Envolvendo aí o furto de hidrômetros E dessa vez o homem de 43 anos Ele que é morador do bairro Vila Nova Aqui em Três Lagoas Ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Pra registrar aí O furto Relatando Que quebraram aí o hidrômetro Da sua residência E furtaram também uma peça De conexão de cobre Não basta só furtar Mas também quebraram aí O hidrômetro desse morador Esse morador diz que Não tem câmeras de monitoramento No local O que vai dificultar a investigação Da polícia civil Esse caso foi registrado Como furto Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aqui em Três Lagoas Portanto aí Esse homem Acabou se deparando aí Com o hidrômetro aí Danificado né Mas o furto também aí De uma peça de conexão de cobre Em sua residência Israel Nesse caso não foi nem fio de cobre Foi hidrômetro Esse é mais esperto ainda né Porque o fio de cobre Você precisa de um monte de fio lá Pra você conseguir um tanto de cobre Agora esse aí Esse Esse que não É o Wesley Mas é Esse safadão Foi lá E roubou Esse hidrômetro aí Você gostou né É Mas vamos mudar o rumo da prosa gente Vamos falar De uma empresa Que a gente Enche a boca pra falar Tô falando da verde flora Tô falando da garden flora Vamos colocar um jardim bonito na sua casa Vamos cuidar ali Gente verde é vida Então a verde flora E a garden flora Vão auxiliar você Você vai fazer aquele jardim bonito Aquele arranjo floral bonito Aquele presente pra patroa meu amigo É aniversário de namoro De casamento Precisa né Precisa levar aquele mimo Pra esposa E aí ela vai ficar muito feliz Ou então de repente Surpreender Não deixa pra surpreender Apenas em datas especiais Vamos surpreender Aquela que você ama Aquele que você ama Com presentes especiais Da garden flora E verde flora Você encontra Arranjos especiais Buquês Vasos com decoração Pra deixar seu ambiente Muito mais alegre De repente você No seu escritório aí Ele pode ter aquele Aquele ar bonito Aquele colorido especial Na garden flora Você encontra plantas Encontra decorações Pra sua casa Pro seu escritório Pra sua firma É Árvores e gramas Pro seu jardim Projetos de paisagismo Execução de jardins Irrigação Manutenção Limpeza Adubação E muito mais Verde flora E garden flora É o endereço Clodoaldo Garcia 1506 O telefone É o 35249767 Eu disse Verde flora E garden flora Olha em Paranaíba Mulher denunciar Agressões do ex Diz É Diz Estar sendo perseguida Por ele Sabe aquela música Do Do Ruf Quem é que não tem Uma ex Esse ex Aí Não sei não Conta aí Alex E uma mulher De 49 anos Disse estar sendo Perseguida Pelo ex Namorado Um homem De 23 Anos Após o término Do relacionamento Entre os dois A mulher Contou a polícia Militar Que começou Um relacionamento Há mais ou menos Um ano e meio Com o rapaz E desde então Vem sendo um ponto Nada Mesmo após o fim Da relação Entre os dois Mais cedo Segundo a vítima Os dois haviam Se encontrado Em frente A um cras Que fica na avenida Rio de Janeiro No bairro de Lourdes E ele teria Desferido um soco Em sua cabeça Além de Empurrá-la no chão E tomar o seu celular E fugir Ainda conforme A vítima Pouco tempo depois O homem foi até A sua residência E disse que queria Reatar o relacionamento E disse ainda Que se não fosse dele Ela não seria De mais ninguém O homem Danificou o aparelho Dela Atirando-o No portão Além de atirar Tijolos No telhado De sua casa E a todo instante Ameaçá-la De morte A mulher apresentava Lesões No cotovelo Esquerdo Também nos joelhos Nos pés E reclamava Também De muitas dores Nas costas O caso Foi registrado Na delegacia De polícia civil Aqui de Paranaíba Obrigado Alex Santos Aquela música Do Murilo Rufo Não tem nada a ver Com isso aí Porque a música É romântica Quem é que não É verdade É uma música bonita Isso aí É um caso de ex Melhor não comentar Vamos Briga de marido Ninguém mete a colher Então deixa aqui Olha só gente Vamos para um Ali tomar uma água Rapidinho Mas a gente já volta Porque daqui a pouco Tem sorteio Aliás Dá tempo de ir no Facebook Meu diretor Rapidão A gente Pode rapidão Bora no Facebook Bora lá Olha a JP News Com a gente aqui A Roseli É você aqui É você aí Olha que legal O Raul Rosa Rosa Vicente Jussara Aqui também com a gente Ribamar Leite Você sabia que o Ribamar Acompanha a gente Direto de Macapá Ah é Lá de Macapá Tá longe hein Pois é O Caio Silva Aqui também participando Tem mais meu diretor Mais comentários Raul, Caio, Paulo Olha a Roseli O Benedito Cristiane Bom dia Marisrael Olha hoje é o Fernando Viu Benedito Hoje é o Fernando Que é aqui com a gente Tá muito a cabeça igual Fica tranquila Bom dia gente Olha eu aqui de novo A Roseli tá lá Tá no nosso WhatsApp Tá em todo Muita gente querendo ir pro circo Pois é Olha a Laísiane aqui com a gente também Auxiliadora Muita gente querendo aí Curtir o circo Então continue comentando Daqui a pouquinho a gente volta Vamos saber quem será O sorteado aí Pra conferir aí A programação do circo Rapidão É papo Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário para a sua Negociação de forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Fecha Mesto Dimo Preço baixo Pra você levar na hora Porcelanato Helena Retificado Só R$ 89,90 Porta madeira lisa Por R$ 229,90 Toda loja Em até oito vezes Sem juros nos cartões Tubo PVC esgoto 100 milímetros Por R$ 79,90 Kit em Sepa Tema Pronto para instalar Por R$ 749,90 Fecha Mesto Dimo Até sexta Compre na loja Ou no site Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP MSCAP especial de Páscoa Só no quarto sorteio Tem uma Hilux Cabine dupla 4x4 diesel Isso mesmo Uma Hilux No primeiro sorteio 10 mil No segundo 20 mil No terceiro 30 mil No Super Giro 30 prêmios De dois mil Serão 30 ganhadores De dois mil reais cada E no quarto sorteio Uma Hilux Cabine dupla 4x4 diesel Isso mesmo Uma Hilux MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Ei, você aí Está decepcionado Com o novo aumento Da gasolina Não aguenta mais Ter gastos Com transporte Cada vez mais caros Eu tenho uma novidade Para você Nesse mês A Gambarato Está com uma promoção Que vai trazer para você Ainda mais Independência Segurança Conforto E tranquilidade Com os melhores modelos Do mercado Estamos com formas De pagamentos Facilitadas E com preço Lá embaixo E agora eu te pergunto Que tal não depender Mais de gasolina Vá de bike Com a Gambarato O que você está esperando Corre para cá Gambarato Bike Shop Em Campo Grande Três Lagoas E Dourados Agora está na hora TVC agora Está na hora De faturar prêmios TVC agora Posso te confidenciar Uma coisa, Mari Verdana? Pode Esse é o momento Que eu mais gosto Do TVC agora Eu também Eu falo sempre aqui Fernando Moraes Porque é o momento Que a gente vai sortear Vai fazer uma pessoa feliz E ainda conhecer a pessoa Porque depois ela vem aqui Conhecer a gente E retirar o prêmio Pois é Inclusive eu tenho Ah não Não vou falar Posso falar? Fala Ou não fala? Fala logo Eu falo ou não falo? Fala logo Ah, não sei se eu falo Será que eu devo? Ô diretor, pode falar? Fala A gente tem problema de coração Mas era segredo Entendeu? Você fica aí nesse fala ou não fala A gente já fica aqui assim Mas pode dar spoiler? Então vou falar Fala O cofre O cofre vem aí Eu falei O cofre tá voltando O pessoal tá aqui ligadinho Você acha por quê? Sexta-feira ele tá aqui Sexta? Sexta-feira Sexta-feira Isso aí eu não sabia Sexta-feira Pode chegar aqui, Ricardinho Ó O cofre Já tá na mão O cofre tá chegando Me ajuda aqui Segura aqui Aí, peraí Cuidado, hein Olha É tamarombeira, hein Segura esse cofrão Não, tá cheio de dinheiro Aqui, né É É Sexta-feira Já sexta-feira Você não pode perder Sexta-feira a gente já coloca a din-dinha aí A gente já começa a brincadeira Começa a parada com o senhão E a gente vai colocando dinheiro E vai colocando dinheiro E vai colocando dinheiro Peraí Uma lojas Mariano Calma aí Você falou Começa a brincadeira com cem reais Começa com cemão Não é que não tem miséria, não Gente É Aqui a gente tomou o cartão de crédito do homem Roubou a carteira dele Pronto Vamos botar dinheiro aí Se eu fosse você Olha Se eu fosse você aí de casa Aproveitava essa Essa notícia De que sexta-feira teremos cofre Eu não sei você aí de casa Mas lá, ó A família pensa Ah, vou colocar a data de aniversário do meu esposo Vou colocar a minha data de nascimento Já vai pensando aí nas datas Dos números Porque já pensou, gente? Quatro números separam você de uma bolada E a gente vai São três dicas Aliás, três chances Por dia Então Sexta-feira já começa Então temos Quatro dígitos Na sexta-feira Você já vai colocar esses quatro dígitos A gente vai fazer três ligações aqui E ver se atende o telefone, né? Por favor Teremos participações através do Facebook Está minha novidade Participações através do Facebook Você já sabe Do Instagram E também participações direto Lá da Loja Azul Maria Tudo isso muito mais a partir de sexta-feira Gente, ainda bem que você falou Ainda bem Agora vamos de sorteio Ó Bora Circo tá chegando Cinco ingressos Quero saber quem que vai lá Conhecer o Palhaço Pepito Palhaço Pepito É o T-Rex Vai estar lá Por lá também O Transformer Quem vai, quem vai, quem vai Olha aí Caio Silva Bairro Santa Rita Caio Você faturou Cinco ingressos aí Pra ir lá conferir o circo Então você pode vir aqui No Grupo RCN Ou aqui na TVC Amanhã Às onze horas E retirar os seus cinco ingressos E ele mandou um Tá tranquilo Tá favorável Pois é Tá tranquilo Tá favorável Caio, muito obrigada por participar Obrigada a todo mundo que comentou Na nossa live Que compartilhou Que curtiu E olha, até amanhã Um beijo pra vocês Obrigado gente Até mais Tchau Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Todimo A gente nasceu pra construir Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Van Janelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Foco Limpe Rua José Milcar Cungro Bastos 801 TVC Agora Od 2008 E aí E aí E aí Obrigado.